Olá, pessoal! Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a professora Cate e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Florbella Espanca, nossa maravilhosa poeta portuguesa. Eu trouxe um poema da Florbella Espanca chamado Alma Perdida para apresentar para vocês. Querem conhecer o poema? Fiquem por aí! Bem, gente, primeira coisa. A sugestão desse vídeo foi dada pelo Robson Oliveira. Então, primeiramente eu quero agradecer ao Robson Oliveira pela sugestão. Ele sabe que eu gosto muito da Florbella. E te agradeço, Robson. Espero que tu goste do vídeo. E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, também podem deixar aqui na descrição do vídeo que eu faço um vídeo aí conforme a sua sugestão. Bem, gente, então, dito isso, né, feitos os meus agradecimentos, eu quero começar a falar sobre esse poema da Florbella Espanca, que é o Alma Perdida. Esse poema saiu publicado no Livro de Magos, de 1919, da poeta Florbella Espanca. Não vamos esquecer que a Florbella Espanca foi elogiada por nada mais, nada menos que Fernando Pessoa, não é mesmo? Ela é maravilhosa. As poesias dela são muito intimistas. Ela tem uma pegada muito do simbolismo nas poesias dela, muito do romantismo nas poesias dela. E o que ela fala é sobre sofrimento amoroso, dores amorosas. Essa é mais ou menos a temática, assim, da Florbella Espanca nos seus poemas. Hoje a gente vai falar sobre o Alma Perdida, é um soneto, a Florbella Espanca é uma ótima sonetista. Eu salvei ele aqui para mim ler para vocês, para apresentar para aqueles que não conhecem, para relembrar aqueles que conhecem. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o poema. Bem, vou começar recitando aqui o poema, então. Ele diz o seguinte, o título é Alma Perdida, e o poema fala o seguinte. Toda esta noite o roxinol chorou, gemeu, rezou, gritou perdidamente. Alma de roxinol, alma de gente, tu és, talvez, alguém que se finou. Tu és, talvez, um sonho que passou, que se fundiu na dor suavemente. Talvez sejas a alma, a alma doente, da alguém que quis amar e nunca amou. Toda noite choraste e eu chorei, talvez porque, ao ouvir-te, adivinhei que ninguém é mais triste do que nós. Contaste tanta coisa à noite calma, que eu pensei que tu eras a minha alma que chorasse perdida em tua voz. Bem, gente, é disso que eu estou falando quando eu estou falando de Florbella Espanca. Ela tem, assim, uma sensibilidade para falar sobre as dores amorosas e o que torna o poema dela um poema universal. Porque não vamos esquecer, o amor é um tema universal dentro da poesia. O amor é um sentimento universal. E por que ele é um sentimento universal? Porque todas as pessoas sentiram, sentem ou vão sentir esse sentimento. Todas as pessoas sofreram, sofrem ou vão sofrer por esse sentimento. E esses poemas da Florbella Espanca exploram essa questão do sofrimento amoroso, doído. Outra coisa, gente, esse poema Alma Perdida traz um passarinho ali, um roxinol, não sei se vocês perceberam. O pássaro roxinol, ele é símbolo, ele é um símbolo do amor, ele é o pássaro que é símbolo do amor. Mas ele também está muito próximo, ele é aliado a uma significação da morte e do amor. Do amor e morte, tanto faz. Então, gente, quando a gente vê que ela colocou esse passarinho ali, ela diz, né? Deixa eu voltar aqui. Ela diz que ele chorou a noite inteira. A gente não tem como não lembrar de um texto maravilhoso da literatura universal, um texto de Shakespeare, chamado Romeu e Julieta. Por quê? Porque lá no Romeu e Julieta a gente consegue perceber essa questão do pássaro que se aproxima, né? Que é aliado aí à questão vida e morte, amor e morte. E por quê? Lá no Romeu e Julieta a gente tem uma cotovia, que é um pássaro. Aqui a Florbella colocou um roxinol. A cotovia, ela anuncia a separação, a morte por amor. Mas que no fim eles vão ficar juntos. Esse canto dela anuncia isso. E então, gente, a gente tem essa intertextualidade dentro desse poema. Essa conversa entre as duas obras, entre a obra Poema de Florbella e Espanca, Uma Perdida, e a obra William Shakespeare, Romeu e Julieta. Essas duas obras conversam no que diz respeito à questão ali da cantoria desse roxinol, que pode ser ressignificado lá no Shakespeare como a cotovia que canta também durante o Encontro dos Amantes. Outra coisa, antes de finalizar esse vídeo. Esse título, né? Vamos pensar, Alma Perdida. Alma Perdida é uma alma perdida porque ela morreu e deixou seu amor em vida? Então ela vaga perdida porque vaga sozinha? Ou ela perdeu o seu amor para a morte e ela fica viva, essa alma está perdida dentro de um corpo físico vivo? Então, por que que vêm essas indagações? Porque a Florbella Espanca tem muita influência do simbolismo. Então, essa questão das palavras remeterem a certos símbolos, a certas imagens. Por isso, um poema de Florbella Espanca, quando a gente lê o Alma Perdida, a gente sabe que o tema é o sofrimento amoroso. É o grande tema da Florbella Espanca. Mas aí a gente entender tudo o que ela quer dizer é que é difícil, porque ela trabalha com essa questão dos símbolos. Então, os poemas dela têm essa questão da interpretação muito aliada ao simbolismo, a interpretação das palavras aliadas às imagens. Isso que torna a poesia dela muito especial. Bem, gente, então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei nesse vídeo, então, sobre o poema Alma Perdida da Florbella Espanca. Mais uma vez, agradeço ao Robson Oliveira que me sugeriu esse tema. Se vocês tiverem algum tema, também sugiram aí na descrição do vídeo. Antes de finalizar, gostaram do vídeo? Curtam o vídeo. Se inscrevam aqui no canal, primeiro, né? E segundo, ativem o sininho para receber as notificações. Sigam o Boteco lá no Instagram, curtam o Boteco lá no Facebook, não esqueçam. E também, gente, antes de finalizar esse vídeo, um recadinho, o último recadinho sobre as minhas aulas. Para aqueles alunos que estão estudando para as provas da FUVEST e da Unicamp. Para esses alunos, eu montei grupos de estudos onde nós vamos estudar as literaturas. Nós vamos estudar as leituras obrigatórias da FUVEST e da Unicamp. Então, se você quer participar desses grupos, quer saber como eles funcionam, basta mandar uma mensagem para essas formas de contato que vocês estão vendo aqui no vídeo. Pode mandar mensagem para o meu e-mail pessoal ou para o Instagram do Boteco, que eu respondo e explico como funcionam os encontros, os dias, os horários, os valores, o objeto de estudo, tudo certinho. Dito isso, dados os meus recados, eu agradeço quem ficou até o final do vídeo e até a próxima.